E aí mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, mais uma gameplay de GameRide 2 pra vocês jogando no PC Manos, hoje vamos fazer um estilo diferente de pilotagem, né, aquele estilo motard, aquele estilo top, com aquelas motos com os pneuzão Aquela moto tipo de trilha, né, com pneuzão, pá, já deixei o meu piloto preparado com o equipamento apropriado pra moto de hoje Temos dois modelos aí, uma já está na tela, que é essa Husky Varn, muito bonita, tô pensando em deixar ela mesmo e já personalizar ela Porque a gente já tem ela, eu vou mostrar pra vocês o outro modelo, tá, e vocês verem se vocês querem que eu traga outro modelo também Ou se só esse modelo, beleza? Então é isso aí, vou mostrar pra vocês, antes de tudo, antes de mostrar, já deixa aquele like no começo do vídeo pra você Não se esquecer no final, beleza? Vamos lá então, manos, concessionária, já dei uma olhadinha, eu vi só dois modelos Essa que a gente tá usando e essa outra aqui da TM Racing Não gostei muito dela, tá, gostei mais da Husky Varn, é uma moto mais conhecida Mas essa aqui também é muito bonita, viu galera, não desmerecendo essa moto, mas gostei mais daquela lá Então vamos personalizar aquela, se vocês quiserem, no próximo vídeo eu trago essa moto aqui pra vocês Então deixem nos comentários se vocês querem, beleza? Bora lá então Vamos personalizar aquela moto que a gente já tem E é isso aí, bora lá Personalizar moto, show Manos, hoje, videozinho diferente com esse estilo de moto, tá Pilotei uma já aqui no GameRide, gostei demais Manos, ela já tá personalizada, olha só É a moto que já veio Beleza Tudo full, tudo full, vamos ver o escape Qual que o cara colocou? Ah mano, o cara colocou o melhor escape Então é isso aí galera, menos mal, né? Tá tudo full mesmo? Aqui não, ó Ah, beleza, bora lá então, ó Corrente Dourada O cara não equipou todos, mano Porque eu já, esse save aqui, aquele save que eu falei pra vocês Ele já tá com um dinheiro absurdo Então a gente consegue comprar qualquer moto com esse save Beleza? É... Coloquei esse save justamente pra isso Porque senão a gente ia demorar muito tempo pra gravar vídeo pra vocês Vou colocar um branco aqui, um Aero Keep Boa, combinando Então, mano, eu coloquei esse save aqui pra Justamente pra isso, gravar vídeos rápidos Trazer conteúdo rápido pro canal, né? Pisa de freio Cadê? Pisa de freio Do outro lado Amarela Aqui também o disco Disco da hora, esse, hein? Amortecedor Bonito esse que tá nela, mas Vamos colocar o melhor Douradão Né? Engraçado, o caralho mexeu só na parte de motor Vamos ver a cor Olha, tem outras cores Nossa, que da hora, manos Essa aqui tá mais bonita, né? Ó, azul Essa aqui muda aqui É só a numeração E a cor do para-choque, certo? Manos, essa daqui Sem dúvida alguma Muito bonita essa aqui, hein? Manopla Galera, essas aqui são as manoplas aí, ó Esportivas, né? É da Circuit, na verdade É pra essas motos de trilha, né? Motos motard Gostei dessa aqui com amarelinho O number também aqui Dá pra trocar o número Da Acho que a gente tem que colocar pelo teclado Vamos ver É, não consigo trocar não, manos Nem ver o teclado, não Beleza, vamos deixar assim Guidão Vamos colocar um guidãozinho Amarelo Certo Ficando da hora demais Olha aqui também que dá pra trocar, manos Duro que eu não curti esses, não, hein? É mais bonito esse, né? Vou deixar esse aqui em pau Isso aqui Não vai ficar muito nas vistas, né? Vou deixar aqui O que é isso aqui? Prendedor triplo, tal A mesinha ali Vamos colocar um branco Colocar um branquinho Beleza Eu achei que a gente não ia ter personalização Quando eu vi a moto já toda equipada Aros e rodas O cara colocou uma roda raiada, mano E tem cores também? Vamos ver Só as fitinhas que mudam dentro da roda Certo Colocar esse amarelinho Bom, manos Então é isso aí Essa é a nossa motocicleta de hoje Vamos ver como que ela ficou aqui Eu acho que ficou bonito Eu acho que ficou top, hein, manos Olha Show, hein? Cabeceira essa moto, hein? Muito linda, manos Vamos testar essa nave agora No último vídeo anterior, galera Pilotei uma moto elétrica Horrível Foi muito horrível pilotar aquilo lá O som dela parecia um jato de um avião, mano Parecia um motor de um avião, né? Motor de jato, sei lá, mano Esquisitaço Andava muito, mas não freava nada A gente não conseguiu nenhuma colocação com ela Então é isso aí Vamos escolher um circuito aqui Pilotar essa moto motard da Husky Varna, beleza? Bom, pessoal Sempre aquele lugarzinho que eu gosto de mostrar a moto pra vocês Olha que show, mano Escapamento de Nox Esse motorzinho tem uma força absurda Motinha não tem painel, né? Moto motard A tampa do cabeçote, mano Pintado de amarelo Olha isso Show, hein? E olha esse disco de freio da frente, mano Que lindo Vamos ver do outro lado O traseiro também legal, hein? Show Então é isso aí, mano Escolhi um circuitinho da hora Vamos pilotar essa nave Escutar aquele ronco sinistro, né? Que essas motos aqui tem um ronco bem legal, hein? Circuito da Itália Valelunga Valelunga 1746 metros, manos Primeira vez também pilotando No estilo motard Em Game Ride 2 Trouxe isso pra gente Bora lá, então, manos Bastante moto igual, hein? Então vai dar trabalho Só existe dois modos Dois modelos de moto, né? Ai Show Show Olha que da hora Olha que da hora esse estilo de pilotagem Eu acho que esse aqui a gente vence, hein? Eu acho que esse aqui a gente vai começar a vencer, hein? Vamos se concentrar, então Olha, por dentro Opa, opa, opa Show Pegamos a primeira colocação Pela primeira vez no Game Ride Aleluia Nossa, aleluia Tá muito feliz Ha, ha Tô muito feliz, manos Tomei uns apuros já no Game Ride 2, galera Mas hoje Vamos sair com a vitória daqui, hein? Vamos acreditar Acho que não Caraca Olha eu contando vitória antes de terminar, manos Isso é louco Top Speed 173 Não, manos Não, galera Tem a KTM também, cara Eu acho que a KTM tem Esse estilo de moto, mano A gente esqueceu da KTM Eu não lembrei da KTM Eu creio que é uma KTM essa daqui Laranja A gente vai ver no final aí Do vídeo, né? O final da corrida Aquela lista de motos A gente vê lá A gente vê lá as marcas A gente decora aí Pra gente trazer mais Vídeos como esse Com esses tipos de moto, né? Beleza, então Bora lá Ó, aquela hora A gente foi ultrapassado aqui Então, beleza Vou segurar aqui Vou fechar Olhar pra trás Show Estamos com uma distância boa Última volta Vamos trocar a câmera Câmera do painel Na verdade Não tem o painel, né? Nossa Da hora, hein, galera Olha Muito mais fácil Pilotar aqui, manos Com essa câmera Olhando sempre No final da curva, né? Vou baixar a câmera aqui Pra vocês verem a moto, ó A gente não pode errar, hein? Não pode bobear aqui, hein? Bora lá Olha aí, ó Ai Bom, bora lá Agora Reta Final Vamos chegar no estilo Ai Difícil de empinar, mano Caraca Um pouco anti-empinada Também tá ligada, né? Mas a moto Difícil de empinar Nossa Show, mano Curti demais Pilotar essa moto Acho que eu vou pilotar ela Mais uma vez Vamos fazer mais uma corrida Aqui Né? Vamos ver aí, ó Conseguimos o primeiro colocado Pela primeira vez Que isso se repita bastante No Game Ride 2, manos Porque tá feia a situação, hein? Então vamos lá, então É... Vamos ver a lista aqui De motos que tem Então vamos lá Honda também tem, galera Honda Husqvarna KTM Deixa eu ver aqui Aprilia também tem Olha isso, ó Então tem bastante Modelos, hein? Bastante modelos aí Show, manos Então é isso aí Vou fazer Escolher mais um circuito E já voltamos Pra mais uma pilotagem Porque eu adorei Pilotar essa moto Quero pilotar ela de novo, manos Então vamos lá, então Bom, pessoal Circuito da Grécia Mais um circuitinho Da hora Parece que a pista É de terra Nas laterais aí, ó Né? Uma moda diferente, hein? Boa pista de terra Sei lá Pedregulho Asfalto Meio esquisito Bora lá Show, hein? Bonito, hein? Gostei, hein? Paisagem Excepcional Então bora lá Vamos lá Pra mais uma corrida, hein? Duas corridas pra vocês De moto motarde No mesmo vídeo Uh! Será que tem moto Dois tempos? Deve ter moto Dois tempos, mano Olha o escape do barulho Do cara, velho Credo Que da hora, hein, manos Depois eu quero fazer um vídeo aí Com moto 200 também Ó, pouquinho mais difícil Agora, hein? Mas beleza Vamos pegar o jeito Aqui desse circuito Bastante curvinha Show Primeira colocação Bora lá Bora lá Reta já, hein? Show Vamos pilotar agora Com a câmera no painel, hein? Na verdade, não, né? Sem painel, né? Câmera frontal aí Câmera da frente A gente só consegue ver aí O Paralama Não é um moto muito veloz, viu, galera Mas também Pra esse estilo de corrida aqui Nem deve ser também, né, manos Mas Tá ótimo Tá gostoso de pilotar Tá freando bem Opa Fomos ultrapassados Bora lá Bora recuperar Bora recuperar O circuito é pequeno A gente tem Opa Vamos tomar cuidado Vamos por dentro Boa Pegamos Primeira colocação de novo Vamos concentrar Vamos sair daqui Com a medalha de ouro, hein? De novo, manos Nossa Bora lá Bora lá Batidinha aí Na traseira dele Mostra que aqui tem pressão Mostra que aqui a gente é agressivo Vou deixar com vocês Um pouco o barulho do motor aí, ó Vai, manos É a última curva Tudo nada agora Não Ficamos em segundo Não acredita, manos Bobeamos Perdemos a primeira colocação Velho Mas tá bom Foi show Foi divertido demais Pilotar essa moto, viu Ela é gostosa Essas motos mais lentas, manos É divertido você pilotar Porque você sente Demora um pouquinho mais No circuito Você consegue pilotar mais Aquelas motos mais velozes Também é muito da hora Mas é muito rápido Você tem que frear Acelerar, frear, acelerar Então é isso aí Mano, espero que tenham gostado Chegamos ao final de mais um vídeo Espero que tenham gostado Desse super vídeo De moto motard Curti demais pilotar Foi muito divertido Vou continuar jogando mais Aqui com essa moto Fazer mais alguns circuitos aí Então é isso aí Espero você no próximo vídeo Valeu Fui 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 Fui